Oi, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer, é uma honra estar nesse evento com tantos pesquisadores importantes sobre a temática, meu nome é Mariana, esse artigo na verdade é uma parte da minha dissertação que está para ser defendida, eu tenho como orientadora a professora doutora Vera Santana Luz, é uma pesquisa que faz parte do LADEUR, da Pós-Jurbiar Arquivo de Campinas, e é um trabalho que foi financiado pela CAPES. Como eu mencionei, essa pesquisa faz parte da minha dissertação que leva o nome de Alternativas Projetuais para Fragilidades Fósseis Paciais e Ambientais na América Latina, e tem como estudo de caso o Pico Coletivo Venezuela. O que isso significa? Como alternativas projetuais, eu trago projetos participativos executados por esse coletivo na Venezuela, como alternativa para efeitos dessa segregação sócio-espacial que temos aqui na América Latina, principalmente em países dependentes. Como eu estruturo isso? Eu busco, na verdade, uma dialética entre o permeio, temática da segregação sócio-espacial, noções de pertencimento à arquitetura participativa, e eu busco analisar consequências ocasionadas pelas desigualdades das cidades contemporâneas, ter antes as noções de lutas por pertencimento, autonomia e liberdade, e eu busco apresentar uma possível alternativa a partir desse projeto, desse estudo de caso. Só para a gente ter um entendimento de como se dá isso, ela é dividida em cinco capítulos. No primeiro capítulo, eu busco especificidades venezuelanas nesse tecido urbano sócio-espacial, que teve muito a ver, como sabemos, com o sistema de commodities, como a Venezuela lidou com isso, e como isso se deu no tecido urbano sócio-espacial. Eu busco entender se o pico coletivo, que é venezuelano, se baseou nisso para executar seus projetos. A partir desse primeiro capítulo, eu busco uma ponte com outros países latino-americanos dependentes, como o Brasil, com pontes brasileiras. O terceiro capítulo, que leva o nome pelo direito de ser, é um capítulo onde eu uso como guias noções advindas das ciências sociais, principalmente de pensadores como Boaventura Sousa Santos, suas hipóteses sobre a epistemologia do Sul, e Paulo Freire, quando se diz respeito à educação como forma libertadora para a sociedade, e à necessidade de luta pela liberdade. Para a gente buscar uma sociedade que lute contra essa hegemonia que vivemos. No quarto e quinto capítulos, eu me debruço sobre o pico coletivo, que é o meu estudo de caso, e eu busco fazer uma análise crítica de seus métodos aplicados e seus resultados. Eu busco uma possibilidade de conferir autonomia e qualidade de vida comunitária imediata e reforço de conscientização política a partir desses projetos. Bem rapidamente, o pico coletivo significa projeto de interesse comum, e eles se definem como uma ação política territorial. Definem seus trabalhos em três partes, estruturas territoriais, plataformas de desenvolvimento coletivo e dispositivos funcionais. O que isso significa, bem rapidamente? Bom, eu trago aqui três exemplos de projetos em três escalas diferentes, como as habitações produtivas no Barquise e Neto, que traz em discussão a dimensão ambiental, a dimensão territorial, a dimensão social, onde estão instalados esses projetos. Eu trago o Núcleo Cultural Laiê, que foi um projeto executado no Petare, que é uma das maiores favelas da Venezuela e das Américas. E eu trago a Cineteca, que é um projeto que pode ser instalado onde a comunidade vê necessidade. Como podemos ver aqui, eles são feitos em módulos e podem ser construídos... O sistema de construção deles é pensado para que eles sejam construídos pela comunidade. O que eu quero com essa pesquisa, além de refletir sobre esses problemas de caráter estrutural sistêmico, eu quero apresentar possibilidades de ação com o meu estudo de casa, e, com isso, contribuir, se possível, para esse universo possível para a arquitetura, na condição sistêmica de urbanização precária em países latino-americanos. Eu peço desculpa pelo slide extremamente sucinto. Eu estou aberta a discussões posteriores, como eu já mencionei, e eu agradeço muito a atenção. Obrigada. A Vila Maranhão é um bairro da zona rural de São Luís. A sua ocupação data do século XIX e é testemunho da segunda igreja mais antiga da ilha, a igreja de São Joaquim do Bacanga, fundada por jesuítas em 1848, que tem tomamento federal. Durante o século XX, o êxodo rural e a expansão urbana direcionaram as famílias para a região rural da ilha, que ainda não era ocupada, e elas se estabeleceram em comunidades agrárias de subsistência. A atual proximidade com o complexo portuário e a presença de grandes corporações e empresas siderúrgicas torna o bairro palco constante de disputas e tensões territoriais. A ONG Compass, Comunidade Parceira Sociocultural Educacional, é responsável pelo projeto de uma biblioteca comunitária inserida na Vila Maranhão. A demanda era de um novo espaço que contemplasse as necessidades e desejos do público, em sua maioria crianças e adolescentes. O irmão solar conduziu esse processo. O instrutório modelo é uma entidade estudantil conceituada e fomentada pela FENEM, voltada para a realização da extensão universitária. O processo inicial de projeto dividiu-se em três oficinas de acordo com o público, entre eles crianças e adolescentes, pais voluntários e que é a diretoria da ONG. Para a oficina com as crianças e adolescentes foi escolhido a interface de Poema dos Desejos, baseada no método de Henri Sonoff. O Poema dos Desejos é um exercício que encoraja os participantes a fantasiar e visualizar o ambiente dos sonhos e descrevê-los através de poemas, desenhos e outras comunicações não verbais. Por ser uma abordagem lúdica, é direcionada ao público infantil juvenil. Em conjunto com o poema, foram aplicadas entrevistas estruturadas, onde o ato descontraído de desenhar foi uma ponte imprescindível para a facilitação da aproximação e do diálogo com as crianças. Os principais pontos levantados foram espaços ao ar livre, ambientes destinados de acordo com a faixa etária, espaços para estudos e para computadores, ambientes para ler e para brincar e ambientes muito coloridos. A oficina foi uma determinante ferramenta de comunicação, funcionando como uma interface de projeto. Para o público adulto, mães e voluntárias da ONG, a oficina foi dividida em quatro etapas. Na primeira etapa foram usadas imagens referenciais para ampliar o imaginário sobre a biblioteca e discutir as preferências pessoais de cada um. Em seguida, foi feita a listagem dos espaços, de acordo com o que os participantes achassem necessário. Na terceira etapa, o principal ponto foi a determinação das prioridades. Isso foi feito através de adesivos coloridos divididos em três tipos, do mais importante para o menos importante. Cada um com uma quantidade limitada para induzir a discussão e os questionamentos. Por fim, foi a oficina palavra-descritivas, onde foram utilizados adjetivos para descrever os espaços e estabelecer conexões. A terceira oficina, direcionada para os diretores da ONG, já foi no sentido de esboçar o projeto. Baseando-se no método de Livingstone, foi utilizada uma base em planta baixa, papel manteiga, lápis e canetas. Os materiais foram utilizados como ferramentas para discutir ideias para o espaço, disposição dos ambientes, proximidade entre as áreas, possibilidades e preferências individuais. A partir disso, entendemos diferenças de percepção entre os participantes, apesar dos objetivos e vontades comuns, algo que possivelmente não aconteceria num processo convencional. O objetivo da oficina não era chegar no consenso imediato, e sim estimular e abrir as ideias com os participantes. As interfaces como meios de interação, que promovem comunicação e entendimento mútuo, são fundamentais para o processo. Notou-se empenho e apropriação dos envolvidos, o que resulta numa percepção mais precisa de conflitos e opiniões que estariam ausentes em processos tradicionais. A experiência também contribui para os estudantes na construção de uma formação mais desprendida de amarras tecnicistas, mais aberta e, portanto, mais inclusiva. A inclusão dos usuários no processo resultou numa visão mais nítida a respeito das reais necessidades e das possibilidades projetuais. As interfaces como ferramentas que incentivam esse tipo de abordagem são imprescindíveis para a compreensão das diferentes formas de planejar e projetar com a participação das comunidades envolvidas. Tudo isso para que a atuação do arquiteto e urbanista se torne mais acessível, aberta e colaborativa com aqueles que mais têm a contribuir, os usuários. O objetivo do artigo foi discutir as possibilidades de atuação de estudantes e profissionais de arquitetura e urbanismo, de modo que a participação do usuário esteja inserida como o principal elemento condutor na produção do projeto. Para viabilizar a reflexão, a pesquisa consultou métodos participativos propostos por Henrique Sanov, Rodolfo Liviston e Silk Cap. O artigo A Prática Extensionista em Ações Urbanas Comunitárias foi submetido por mim, Cristiane Ignâncio, Orlando Nunes, que compartilha comigo essa apresentação, e era Regina Oliveira. Ele apresenta uma ação urbana que foi realizada com o provimento de assistência técnica para a população que vive em situação de vulnerabilidade social, visando a qualificação da vida das famílias. Nós partimos do entendimento de que a vida se realiza tanto no espaço doméstico quanto no espaço público e que nessas áreas de vulnerabilidade social, a hostilidade nos espaços públicos tem promovido o fechamento frontal das residências, consolidando o isolamento entre os espaços domésticos e públicos, comprometendo a realização da vida. Com essa compreensão, nós nos orientamos pelo entendimento do habitar, que estabelece a fundamental relação entre o interior e o exterior da moradia. No que diz respeito à hostilidade e agressividade no espaço público, nós nos orientamos pelo pensamento de Jacobs e de outros autores, que têm atualizado o entendimento de que os olhos para a rua e o controle visual por moradores e pedestres é fundamental para que condições espaciais de incentivo ou inibição da circulação e permanência de pessoas viabilize o que Newman vai chamar de espaço defensável, ou seja, um sentimento de territorialidade, de pertencimento que viabiliza a apropriação dos espaços e realização, então, da vida nos espaços públicos. Com relação à espacialização do que é coletivo e do que é individual, consideramos a reflexão dos espaços de intervalo, dos espaços de transição, com uma especial atenção à contribuição dos meios arquitetônicos para a articulação entre os edifícios e o espaço exterior, e também para o potencial da paisagem naturante ou vegetal, para a conectividade entre os espaços domésticos e públicos. Com esse entendimento e fundamentação, a ação urbana foi realizada por meio de processos participativos, visando ao fortalecimento do pertencimento e a gestão compartilhada por parte da comunidade. A ação foi realizada no âmbito da jornada de assistência técnica para habitação de interesse social, num longo processo. Nós iniciamos com a clareza de que as estratégias metodológicas deveriam envolver um momento inicial de envolvimento dos moradores, com aproximação e estabelecimento de confiança, para que nós pudéssemos, então, consolidar o planejamento e projetos participativos, e se realizou durante as ratis, com horizontes, então, de ações de curto, médio e longo prazo. Considerando esses fatores históricos e a forma como a população se relaciona com a praça, foi desenvolvida, então, a ação urbana pensada em três momentos. O planejamento com a comunidade, a elaboração de projetos e a execução do mutirão. O artigo se dedica ao planejamento com a comunidade. O lugar escolhido foi, então, essa praça, que tem uma configuração morfológica muito interessante e que chamou muita atenção da equitécnica naquele momento. Gostaria de concentrar minha fala mais nas considerações. A escolha do lugar se deu mais por fatores da morfologia da cidade estrutural e do lugar de escolha do que fatores históricos de organização prévia da comunidade. Isso dificultou a aproximação da equipe com a comunidade. Ainda assim, isso não foi impetitivo. Tanto que, como grande resultado da ação, a gente pode apontar a potencialização das relações entre os moradores. Isso porque as melhorias físicas que foram pactuadas durante a fase de planejamento com a comunidade foram direcionadas para a qualificação desse espaço público e para o acolhimento das atividades, além do incremento da dinâmica da vida urbana, o que estimulou uma certa formação de identidade e o fortalecimento do sentimento de pertencimento dessa comunidade. Quanto às hostilidades identificadas e que foram justificadas pela comunidade como fruto da violência urbana, o que a gente pode perceber é que as visitas domiciliares a cada uma das famílias permitiu reflexões sobre os fechamentos frontais e da necessidade de comunicabilidade e acessibilidade nesse limiar entre o domínio público e o privado. E ao longo do desenvolvimento dos projetos, a gente conseguiu perceber que muitos moradores tinham um desejo de ter uma comunicabilidade maior entre o espaço doméstico e o espaço público, incluindo a contribuição da vegetação nesses âmbitos de transição. E como resultado final desse momento de planejamento participativo com a comunidade, o que a gente pôde perceber é o fortalecimento da consciência cidadã por meio desse entendimento dos direitos e das condições adequadas de vida pública, assim como a apropriação e gestão do espaço urbano. E com isso eu encerro minha fala e deixo os meus agradecimentos. Olá, meu nome é Pedro Testolino e irei apresentar a vocês o artigo Extensão Universitária e seu potencial transformador, prática no e com o território do Jardim da União, escrito junto aos meus colegas Cláudia Silva e Gabriel Cabral. Bom, o objetivo geral desse trabalho é contribuir para o debate sobre o potencial que a extensão universitária pode ter na produção do espaço, mais especificamente buscamos entender os impactos de uma experiência de extensão da qual fizemos parte em 2019, o CPP-ATES. A ocupação do Jardim da União está localizada no distrito do Grajaú, na zona sul da cidade de São Paulo. Ela fica nas franjas da mancha urbana, dentro da área de proteção aos mananciais. A história do Jardim da União começa em 2013, quando moradores despejados ocupam o terreno de propriedade pública da hoje extinta CDHU, com quem tentam negociar a permanência no terreno. Em um processo longo e com ameaça constante de reintegração de posse, entendeu-se que deveriam buscar a regularização e urbanização, e assim chegaram à assessoria técnica Peabiru TCA. Juntos, elaboraram um plano popular urbanístico a fim de qualificar a área e fortalecer a luta pela permanência. A imagem à esquerda é anterior à execução do plano, e a da direita foi tirada após os moradores se auto-organizarem e executarem parte do plano com recursos e trabalho próprios, um esforço coletivo bastante impressionante. É nesse contexto que se inicia o CPP-ATES, desenvolvido por uma parceria entre a Peabiru, FAUSP, LABIAB e a Associação de Moradores do Jardim da União. O curso foi coordenado pelos professores Caio Santamori, Karina Leitão e Maria Lúcia Refinete, e contou com a participação de arquitetos e urbanistas recém-formados, monitores de graduação e pós-graduação e assessores técnicos. Aqui vemos imagens aéreas que mostram o terreno desde antes da ocupação, sua consolidação e a conformação de acordo com o plano popular. Em 2019, quando se iniciou o curso, haviam mais de 500 famílias morando lá. O CPP-ATES teve como premissa a presença no território, em um processo dialógico e participativo com e não para os moradores. Em um primeiro momento, fizemos um levantamento espacial e socioeconômico. A partir disso, nos dividimos em três frentes de trabalho. A primeira, chamada Frente de Dados, compilou os dados dos levantamentos e contribuiu nos diálogos com a Defensoria Pública. A segunda, a Frente de Melhorias, estudou a habitabilidade das casas e organizou um mini curso de construção com pedreiros e demais moradores da ocupação. E a terceira, a Frente de Infraestrutura, que se dividiu nas equipes de contenção e drenagem, foco do nosso artigo. A equipe de contenção foi formada após a constatação de que algumas casas corriam sérios riscos, agravados pela realização inadequada de cortes muito íngremes de terra. Então, a partir de reuniões com os moradores, a equipe procurou expor os problemas através de maquetes e desenhos, além de desenvolver possíveis soluções para a contenção de terra. Buscou-se também esclarecer que o problema não era individual, mas sim coletivo, uma vez que era intensificado pela ausência de dispositivos de drenagem de águas pluviais. Essa questão deu origem à equipe de drenagem, que focou nas áreas comuns, tentando encontrar formas de reduzir a velocidade com que a água da chuva atingia aqueles lotes. De uma forma sintética, a equipe de drenagem desenvolveu o projeto geométrico das vias de acordo com o estabelecido no Plano Popular, e executou o protótipo de um dispositivo de drenagem que chamamos de biovaleta. O processo foi de baixo custo, usando como material básico corpos de prova de concreto doados, ferramentas tradicionais como o pai enxada e o trabalho em regime de multirão. Isso se deveu pela indisponibilidade de recursos financeiros, uma dificuldade que merece destaque no caso de experiências de extensão. Por fim, conseguimos levantar alguns pontos de reflexão. Nossa equipe lidou com questões de escala coletiva, uma vez que se tratavam de infraestruturas. Isso tornou evidente que a atividade da extensão não tem como suprir a ausência do Estado. Entendemos que a biovaleta não era um modelo a ser replicado, mas sim um objeto de luta pela reivindicação e universalização dos serviços urbanos. Assim, a extensão não deve ser vista como uma ação de cunho voluntarista, mas entendida a partir de seu caráter político, de sua inserção nos conflitos e contradições da produção capitalista do espaço urbano. A extensão é um campo em disputa, dentro e fora da universidade. Por isso, é necessário pontuar qual a extensão que defendemos. Ela não é tudo aquilo que não é ensino e pesquisa, mas a relação transformadora entre universidade e sociedade. O CVP-ATS não existiria sem a compreensão compartilhada da realidade entre moradores e cursistas, sem a experiência real do e no território. Entendemos que a extensão ocorre não somente dos muros da universidade para dentro, mas também para fora, pois traz consigo grande potencial de não servir ao mercado, e sim a relação transformadora com a sociedade. Olá, eu sou Aline Cavanos, sou mestranda no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, em São Carlos. Olá, sou o Tomás Massabek, graduando em Geografia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. E nós vamos apresentar o trabalho Extensão Universitária, Participação Popular e Direito à Cidade. Bom, os principais objetivos do nosso trabalho são, em primeiro lugar, debater o papel da extensão universitária como um instrumento de ampliação da participação popular. Em segundo, discutir os métodos de trabalho de campo e pesquisação como ferramenta de trabalho para essa ampliação. E em terceiro, levantar as possibilidades de ação em consonância com o direito à cidade dentro dessa perspectiva e dessas experiências. Em termos metodológicos, partimos de uma abordagem hipotética dedutiva, com caráter teórico empírico, e para isso utilizamos pesquisa bibliográfica e documental, especificamente sobre os métodos de atuação dentro das universidades, que estejam em consonância ao direito à cidade. Também sobre o papel da extensão universitária e sobre os métodos de trabalho de campo e pesquisação como formas de ampliação da participação popular. Notamos na pesquisa que os projetos de extensão, o trabalho de campo e a pesquisação podem participar de uma articulação do tripé da trilha universitária, formada por ensino, pesquisa e extensão, no sentido de uma transformação urbana que esteja em consonância com o direito da cidade, em três frentes. Primeiramente, capacitação desses profissionais ligados ao urbano para atuação em processos participativos e nas realidades locais. Em segundo lugar, em uma aproximação entre a universidade e a realidade local, comunitária, possibilitando a democratização dos conhecimentos técnicos. E, por fim, na possibilidade de troca entre sociedade e universidade, valorizando os conhecimentos populares, fazendo com que as questões locais possam adentrar no debate universitário, enriquecendo e estimulando novas pesquisas no meio acadêmico. Além disso, a gente percebeu também que algumas experiências, como os escritórios de modelo, eles evidenciam essas dificuldades e também as potencialidades dessa atuação. Porque a gente consegue, nessa prática, ver muitos dos limites entre os objetivos de projeto, o tempo acadêmico que a gente tem dentro da universidade, dentro das pesquisas, dos projetos de sustenção, e o tempo necessário que envolve dinâmicas sociais mais complexas para uma ação transformadora, como a organização comunitária, a participação social. E, além disso, também, uma outra questão é a ausência de técnicos formados para atuar na participação popular, né? A falta da formação de pessoas capacitadas para atuarem nessa realidade. Além disso, também, uma outra questão são os limites de atuação desses projetos de extensão, que se relacionam também com limites gerais da atuação profissional na nossa sociedade, né? Porque a gente vê que, mesmo a gente tendo legislação avançada, como estatuto da cidade, artes, né? E diversas outras normativas, a gente não consegue ainda colocar em prática esses projetos de transformação urbana de iniciativa popular. Mas, além disso, né? A gente pode concluir que os processos participativos e os projetos de extensão, eles têm se mostrado um espaço frutífero de troca e aprendizado de um outro fazer da arquitetura e do urbanismo. Então, obrigada. Obrigado. O papel das interfaces no diálogo com a comunidade, o caso da Zezbo Jardim, tem como autoras, além de mim, Mariana Costa Lima, a Aline Góes e a Marcela Monteiro. Nesse trabalho, avaliamos a aplicação de diferentes interfaces em oficinas participativas e seu papel na ampliação da autonomia de decisão da comunidade, no caso da Zona Especial de Interesse Social Bom Jardim, na periferia sudoeste de Fortaleza. Essas oficinas eram parte do processo de elaboração da normatização especial dessas vezes, no contexto dos planos integrados de regularização fundiária, elaborados por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará. Na ocasião, entendemos que, para o estabelecimento de parâmetros mínimos de ocupação do solo, dentro de um extenso espaço construído de padrões variáveis e em constante alteração, seria necessária a aplicação das chamadas interfaces, termo usado por CIVICAP quando ela fala sobre as formas de atuação técnica em espaços autoproduzidos. No artigo, abordamos o estado da arte de metodologias participativas que buscam a criação de interfaces no diálogo técnico-comunitário. Em seguida, detalhamos as interfaces que escolhemos utilizar nessas oficinas e, por fim, relatamos os resultados das oficinas, discutindo-os diante das especificidades das comunidades em questão. Aqui, haja visto o tempo reduzido de apresentação, me deterei na explicação das interfaces utilizadas, trazendo alguns resultados. Todas as oficinas foram iniciadas com uma dinâmica chamada funções da moradia, a qual visava que, nas dinâmicas subsequentes, o grupo buscasse atender às funções julgadas importantes. Através da colagem de adesivos verdes, amarelos e vermelhos, os moradores avaliavam, se consideravam respectivamente muito, médio ou pouco importantes, as funções elencadas no cartaz. Essa apropriação, por grande parte dos moradores, foi importante na etapa seguinte. O segundo momento da oficina consistia em uma dinâmica denominada sensibilização com layouts, cuja interface, fruto dos estudos de casos citados no estado da arte, consistiu em peças de mobiliário e elementos de vedação impressos e bases de tamanhos de lotes padrão em relação à ocupação nas comunidades. Essa dinâmica de cunho qualitativo buscava fomentar a discussão sobre a finitude do espaço e sobre a relação entre as dimensões e as funções essenciais da moradia, abordadas na primeira dinâmica. Esse foi o momento da oficina mais interativo. Em alguns grupos, o debate evoluiu para o questionamento da dificuldade de se viver em uma casa, com dimensões reduzidas. Para acessibilizar os termos utilizados na normatização, a equipe relacionou os parâmetros às funções elencadas, sintetizando as informações em uma cartilha. Utilizando mapas previamente elaborados em camadas de papel vegetal, resultado da análise espacial de parâmetros como áreas do lote, testadas, entre outros, a equipe apresentou aos moradores quais lotes dentro das comunidades atualmente se encaixavam em determinados valores para os referidos parâmetros. Em seguida, após a visualização dos mapas e debates, passou-se a votação de um valor mínimo dos parâmetros, nos grupos de cada uma das comunidades. Mesmo com um número de adequação alto na dinâmica dos vegetais, no geral, os participantes optaram por não flexibilizar os parâmetros abaixo dos mínimos alcançados na dinâmica dos layouts. Embora tenha sido um desafio sair do pensamento da casa particular para a ideia geral de parâmetro enquanto legislação, bem como refletir sobre o impacto da irregularidade para a comunidade, a maior parte dos participantes demonstrou compreender o conceito de cada parâmetro e seu impacto no espaço construído e trouxe sua vivência para a discussão desses valores. Apesar dos desafios intrínsecos ao processo participativo, as interfaces possibilitaram debates qualificados com troca de conhecimento entre técnicos e moradores. Obrigada pela atenção! O título do artigo aqui é apresentado A Extensão Universitária e Processos Participativos com Crianças Perspectivas de Diálogo, cuja autoria é de Flávia Santos Santana, Larissa Almeida da Silva, Elane Lopes Silva, participantes do Laboratório de Pesquisa da Paisagem da Universidade Anhembi-Maurumbi. Apresentamos então o projeto de um parque sonoro demandado pela CEI Indir Parque São Domingos, localizado na zona noroeste da cidade de São Paulo, conforme o mapa ao lado. Este projeto nos trouxe o desafio de desenvolver um projeto participativo com crianças da primeira infância, no qual nos deparamos com a seguinte questão. Como possibilitar que estas crianças sejam sujeitos participativos na concepção e execução dos passos idealizados para elas? Como grupo de extensão universitária, nos apoiamos no conceito de extensão acadêmica institucional definido por Serrano. A partir disso, entendemos que a produção do conhecimento é uma via de mão dupla, de modo que o conhecimento formal saia dos muros da universidade e o conhecimento empírico adentre estes muros. Isso só é possível a partir do diálogo. E esse diálogo pressupõe troca e reflexão crítica, fundamentais para a premissa de transformação dos indivíduos e, portanto, do mundo. Assim sendo, nos deparamos com o desafio de viabilizar o projeto participativo com crianças que ainda não são capazes de verbalizar seus anseios, dúvidas e opiniões. Então, tivemos a questão de como permitir que essas crianças sejam sujeitas da transformação do seu próprio mundo. Então, partimos do pressuposto que crianças são seres completos em sua idade, capazes de uma atuação nem melhor nem pior do que a dos mais velhos. Elas apenas trabalham ou agem de acordo com o seu nível de desenvolvimento. Então, decidimos nos focar em quem essas crianças são no presente e não na projeção de quem essas crianças virão a ser no futuro. Percebemos que o brincar seria o modo de estabelecer o quadro significativo comum com essas crianças, já que ao brincar elas questionam a realidade, recriam e são recriadas pelos espaços. Como muito destas crianças ainda não verbalizam seus anseios, a partir da observação e compreensão das brincadeiras, estabelecemos um quadro significativo comum não verbal. Para isso, organizamos oficinas divididas em oficinas de observação passiva e oficinas de observação ativa. As oficinas de observação passiva consistirem em observar as crianças em sua rotina no SEI, nos atentando tanto ao modo como interagiam, quanto ao modo que se apropriavam dos espaços existentes. Para as oficinas de observação ativa, produzimos e disponibilizamos brinquedos não estruturados no espaço destinado ao parque sonoro. Tínhamos interesse de compreender como as crianças iriam interagir com este material já no local destinado ao parque. A partir da observação e do diálogo estabelecido com as crianças, já que também participávamos das brincadeiras, contamos com informações pertinentes para o desenvolvimento do projeto do parque sonoro. Portanto, partindo das singularidades apresentadas individualmente ou por turmas, conseguimos compreender léxicos comuns. Esta compreensão se apoia na construção do diálogo estabelecido, baseado em observações mútuas, brincadeiras e interações com os materiais disponíveis. As crianças também participaram da execução do parque sonoro, cada cal contribuindo de acordo com suas habilidades e expressando sua autonomia nesse processo. Entendemos que a extensão universitária só será transformadora se for crítica à realidade, que a crítica só se configurará se as trocas de saberes forem horizontais, e que é possível desenvolver esta relação horizontal e democrática com crianças, compreendendo e as respeitando como sujeitos históricos e culturais. Neste processo projetual, ensinamos e aprendemos. Transformamos e fomos transformadas. Assim sendo, finalizamos esta breve explanação com o seguinte questionamento. Se compreendemos que as crianças são seres completos em seus estágios de desenvolvimento, atores sociais e sujeitos críticos, como propiciar a participação infantil em esferas da sociedade, além dos muros de suas escolas? Olá, sou Juliette Lenoir, arquiteta e urbanista, doutorando da FAU-NB. O trabalho aqui referido é do site do Grupo de Pesquisa e Extensão Periférico Trabalhos Emergentes da FAU-NB, coordenado pela professora Liza Andrade. O site, perifericounb.com, foi elaborado em 2019 por Karen Mendes Silva, no âmbito do PBT. O artigo procura demonstrar como se deu a construção do site e como seu design tentou revelar a multiplicidade dos trabalhos do grupo. O grupo periférico desenvolve pesquisas sobre temas periféricos e marginalizados ao sistema acadêmico, relacionados ao território e à produção do espaço, integrados no formato de pesquisação por meio de metodologias ativas e mobilização social, com uma visão transdisciplinar e transescalar. A metodologia do processo de projeto utilizada nos projetos de trabalhos finais de graduação do grupo periférico é dividida em cinco etapas que são interrelacionadas. Primeiro, a análise do contexto físico e social com o envolvimento da população local, de acordo com as dimensões da sustentabilidade. Depois, a elaboração e sistematização de padrões espaciais e de acontecimentos, a partir das informações levantadas. Depois, as oficinas de participação geram mapas mentais e afetivos, graças ao jogo dos padrões. Em seguida, a construção de cenários permite trazer propostas alternativas do estudo preliminar para a tomada de decisão. E, por fim, a entrega do caderno técnico ilustrado. O site se coloca como possível solução para ampliar a democratização e a popularização do conhecimento científico por meio da divulgação da produção, utilizando recursos, técnicas, processos e produtos da inovação social com novas práticas, abordagens ou intervenções, a fim de possibilitar uma transformação de uma situação social de risco e exclusão ou para gerar novas relações entre o social e o econômico. O site permite que os trabalhos acadêmicos saiam da universidade e, de fato, tenham um papel social. Assim, os sujeitos sociotécnicos nas comunidades envolvidas, detentores de saber populares, estão diretamente envolvidos e relacionados com o conhecimento. Procurou-se, então, manter a linguagem visual clara e padrão para estabelecer um diálogo objetivo com o leigo. A divulgação científica procura mostrar para a população a importância da produção acadêmica e da preciosidade de poder utilizá-la como arma de luta e resistência contra o sistema opressor. Então, como aparece aqui em cima, o site apresenta as seguintes abas. O aba de início, que a gente viu primeiramente, de apresentação, a aba Quem Somos, que mostra o grupo inicial, as professoras e os doutorandos, e os colaboradores que fizeram parte dos trabalhos de graduação com o grupo periférico. Em seguida, a metodologia, os projetos que são destacados por temas. Então, cada um permite, mostra quais, traz um resumo e o trabalho final, o caderno, propriamente dito. Temos as publicações, que podem ser baixadas, com as referências. Temos os trabalhos de pós-graduação, também podem ser baixados. Os editais, que o grupo participou, e os prêmios e eventos. Essa última aba foi inserida por última, principalmente a de eventos. Estamos atualizando, a Ana, a Luísa, está trazendo mais conteúdo, atualizando o site. É um trabalho coletivo. Eu entrei no início de 2020, eu atualizei o site com os trabalhos de 2019, lancei a plataforma e, em julho de 2020, criei o Instagram do grupo, que alimentei desde então. E a Ana, outra doutorando da professora Alisa Andrade, agora pegou a responsabilidade de atualização do site e trouxe esses novos elementos dessa situação em remoto. Então, a criação do site oficial do grupo periférico procura promover ações de comunicação para fomentar o diálogo com as comunidades interna e externa, bem como propor e organizar projetos de extensão que reúnam ações que deem visibilidade à comunidade da FAO, tais como aulas públicas, vídeos sobre projetos de extensão, grupos de pesquisa e novas práticas de ensino, inserções para comunicação em rede, como canal do YouTube, Facebook, Instagram, bem como debates acadêmicos e políticos. Um dos pontos importantes das estratégias é reforçar o papel social do arquiteto e a prática da assessoria técnica e extensão na universidade. Olá, pessoal. Aqui é a Nájula Frota. Vou apresentar o artigo intitulado Plano Urbanístico da ZPC. Limites e avanços na participação popular como prática de cidadania. Esse artigo tem por objetivo analisar a metodologia participativa de elaboração do Plano Urbanístico da Zona Especial de Interesse Social, ZPC, em Fortaleza, elaborado como um dos produtos do Plano Integrado de Regularização Fundiária, PIRF, desenvolvido pelo Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Federal do Ceará, em convênio com o Instituto de Planejamento de Fortaleza e Planfó. Aqui vamos refletir sobre os êxitos e as limitações desse processo e também destacar as interações entre a municipalidade, a equipe técnica e a comunidade, a fim de compreender como o planejamento urbano participativo contribui para o fortalecimento de práticas de cidadania, vivenciadas de baixo para cima e que extrapolam a institucionalidade. Essa linha do tempo destaca a inserção das êxitos na política urbana da cidade, como um dos instrumentos previstos para alcançar o princípio da função social da propriedade. Contudo, mesmo diante de um cenário político, jurídico e institucional posterior ao Estatuto da Cidade, relativamente favorável à implementação de políticas urbanas, a responsabilidade sobre os passos avançados rumo à regulamentação e à implementação do instrumento ZEIS recaíram fortemente sobre a sociedade civil organizada. Como resultado de um árduo processo de luta comunitária, em 2018, deu-se início ao desenvolvimento dos PIRFs de apenas 10 ex-prioritárias, no total de 44 presentes no PDP-FOR. A ZEIS-PCIS está localizada na região oeste de Fortaleza, uma área densamente povoada por uma população de baixa renda e que é formada por diversas comunidades. O termo de referência de contratação da UFC e, posteriormente, o plano de trabalho valorizava o papel do Conselho Gestor em promover a gestão democrática do território. Nesse sentido, constou também a instalação do escritório de campo e também a contratação de mobilizadores sociais, elementos estes que haviam sido pactuados coletivamente no momento do Comitê da ZEIS. Para a construção do plano urbanístico da ZEIS-PCI, também foram realizadas as oficinas participativas. As oficinas deveriam atender objetivos estabelecidos no termo de referência e no plano de trabalho. Os materiais e métodos foram pensados com o objetivo de apresentar as proposições elaboradas durante e após o workshop realizado em momento anterior no escritório de campo. E, então, após isso, desenvolvemos uma discussão que fosse capaz de validar, modificar, excluir e incluir propostas para, ao final, pactuar decisões e prioridades. Ao final, os moradores apresentaram uns aos outros os resultados e todos juntos em assembleia pactuaram as decisões. Percebeu-se maior engajamento dos moradores que estiveram presentes em momentos anteriores do PIRF, principalmente o da cartografia social, momento realizado no diagnóstico pela equipe de geografia, o que aponta a positiva e necessária associação entre métodos. Na oficina, a combinação do saber técnico e saber comunitário resultou em diretrizes e soluções urbanísticas inicialmente não previstas pelos técnicos. Os avanços mais relevantes dessa experiência de planejamento participativo foram o alargamento nos limites institucionais do planejamento urbano em Fortaleza, principalmente com a existência do escritório de campo e dos mobilizadores sociais remunerados. O PIRF, apesar de não configurar um planejamento autônomo, foi capaz de abrir espaço para ações autônomas. presentes no diálogo estabelecido de morador para morador sem a interferência do olhar técnico ou do poder público. Destacamos as dificuldades em trazer moradores comuns das áreas mais pobres aos espaços de participação, além de manter a constância dos que estiveram presentes nas atividades. As maiores críticas dos moradores ao processo foram o tempo curto do projeto, a falta de recursos e materiais para divulgação, e a linguagem tecnicista das reuniões e atividades. Acreditamos que a relação universidade-sociedade explorada no PIRF sugere caminhos para a reestruturação da relação Estado e cidadãos, à medida em que há o deslocamento para o território, ao invés da expectativa ou exigência que a população se faça presente nos espaços do Estado, nos quais ela não se identifica nem se sente representada. Obrigada a todos pela atenção. Oi, gente, eu sou a Carolina Guimarães, eu sou estudante de arquitetura e urbanismo na Universidade Federal do Ceará. Oi, pessoal, meu nome é João Marcelo, também sou aluno de graduação da Universidade Federal do Ceará, e a gente vai apresentar um trabalho intitulado Práticas Territoriais em regularização fundiária, possibilidade de atuação dos EMAUs à luta pela direita à moradia. Esse trabalho, ele é fruto de uma ação extensionista desenvolvida pelo Cânsito, escutado no modelo de arquitetura e urbanismo, e ele tem como objetivo trabalhar na regularização fundiária do bairro Parque Presidente Vargas, né? E aí, essa pesquisa, para além de documentar todo esse processo, ela tem como objetivo avaliar as potencialidades de desafios enfrentados por essa prática, bem como trabalhar no refinamento de uma metodologia que possa ser replicável em outros casos. O bairro, ele se localiza na periferia sudoeste da cidade de Fortaleza, já limita o que é o município de Maracanau, e ele teve o início da sua ocupação marcada pelo processo de um loteamento irregular de uma grande verba de terra há aproximadamente 60 anos. E aí, atualmente, o bairro, ele é demarcado na categoria de assentamento informal pelo PRIS, que é o Plano Local de Atação Federal, e, para além das questões de moradia, de irregularidade fundiária, a gente observa também uma série de problemas relacionados à carente de infraestruturas e serviços. Quantos agentes que estiveram envolvidos nessa ação, a gente pode dividir em quatro eixos, sendo o primeiro deles de assessoria jurídica, promovido pela defensoria pública do Estado do Ceará, a universidade, que teve um papel muito importante em articular esses agentes institucionais e não institucionais envolvidos no trabalho, e aqui a gente representa não somente a universidade pelo canto, que é o escritório modelo, mas também por outros laboratórios de pesquisa e extensão. A assessoria em arquitetura, que foi promovida pela Taramela, que é uma organização da sociedade civil, e a representação popular feita pelos itens da comunidade. A gente dividiu o trabalho também em três propostes de atuação, três frentes, dessas sendo elas, a primeira, a de regularização fundiária, responsável pela elaboração de toda a papelada voltada ao processo de uso campeão, fotografia social, que tinha como objetivo não somente de atuar como um mobilizador na comunidade, mas também preparar esse documento que ia ser anexado ao processo jurídico, e a criação de um vídeo documentário com o objetivo de documentar e registrar a memória desses moradores. Diante das propostas de atuação, a gente se organizou em duas principais fases, a fase de estruturação e a fase de execução. Na fase de estruturação, a gente organizou e fez a metodologia da nossa ação em campo, então inicialmente teve reuniões e estudos prévios, fazendo mapas, tabelas logísticas e discutindo como seria a proposta de trabalho. A gente se dividiu em três subgrupos, o de levantamento, o de cartografia e o de articulação, e posteriormente surgiu um novo subgrupo, que era o subgrupo que produziu o documentário. Posteriormente, a gente fez formações internas, tanto dentro dos subgrupos, quanto formações gerais para o escritório, e depois a gente fez a proposta para a fase de execução, que se dividiu em quatro etapas. A de reconhecimento, com as primeiras reuniões com os moradores, se apresentando como grupo. Posteriormente, a coleta em campo dos dados e levantando as casas, o processamento de todos esses dados e, por fim, a entrega, que era o fechamento do projeto. Ao final de toda a ação, a gente conseguiu entregar 89 pranchas e memoriais descritivos, todos eles anexados com a cartografia social e produziu o vídeo documentário que foi apresentado no dia da entrega e que está disponível no YouTube. E aí, quando a gente para para refletir sobre essa ação, primeiramente, sobre regularização fundiária, a gente entende que a irregularidade fundiária é uma realidade estrutural da cidade e das cidades brasileiras e é fruto também da negligência das instituições de controle e planejamento urbano e que isso acaba sendo uma responsabilidade social também do arquiteto e de nós, como futuros arquitetos, atuar sobre essas demandas da cidade. A gente enxergou muitas limitações de atuação e mobilização social porque o processo de uso campeão era individual, então era muito focado no acesso à propriedade privada e a gente sentiu dificuldade em mobilizar as pessoas para verem aquele processo como um processo coletivo da comunidade que pudesse avançar para outras reivindicações. E a gente também viu que os processos burocráticos desse tipo de pedido de uso campeão eles freiam muito o ritmo emergencial da demanda, esse processo ainda está correndo na defessoria e que a lógica desse processo reflete muito a cidade formal e que às vezes não está em consonância com algumas realidades da cidade informal. Em relação à extensão universitária, esse GT foi muito, esse grupo de trabalho foi muito importante para a entrada de membros novos no escritório, foi um processo de formação para o canto como um todo, as discussões da regularização fundiária foram muito ampliadas de forma empírica e como era um grupo heterogêneo, tanto de semestres na faculdade quanto de agentes envolvidos, teve muita troca e a gente avaliou que as parcerias institucionais são muito pertinentes para o escritório porque elas viabilizam muita coisa devido ao apoio logístico e também de assessoria jurídica como foi a defensoria. e é isso. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto